Olá meus amigos, boa tarde para vocês, boa noite, bom dia, eu não sei qual é a hora que vocês vão abrir esse vídeo, mas gente, lembrando que esse vídeo aqui o rapaz vai mostrar aqui ó, aqui tem duas maceiras, aqui tem seis, sei lá, aqui eu fiz com cinco, aqui tem cinco latas de areia gente, e aqui tem também seis de pedra, uma latra a mais de pedra, por que gente? porque eu trabalho assim, por que se eu pôr mais pedra do que areia, o cimento vai ficar mais forte, e se o cimento ficar mais forte, fica mais fácil para me mexer, eu não tenho bitoneira, até se tivesse aqui não daria, por que aqui ó, não passaria bitoneira, aqui eu estou no fundo, não estou na rua, lembrando gente, que esse vídeo não é para dizer que eu sou bom, que eu vou mexer aqui esse concreto, para você ver como é fácil mexer concreto, se vocês seguirem as minhas dicas, também não quero me enganecer, falar que eu sou bom, já cheguei aos quarenta e nove anos, quase cinquenta, não sou mais um menino, mas quero passar para vocês como é fácil, o que é que vocês têm que fazer? vocês mexem bem a areia, aí vocês espalham, aqui ó, aqui eu tenho três metros de extensão, vocês espalham mais ou menos dez centímetros de altura, aí vocês põem toda a pedra, e vocês fazem um reguinho assim ó, todinho assim ó, ó, um reguinho assim, todinho aqui assim ó, vamos para remostar aí ó, para quem? para essa água não ir embora, depois você joga a água, e você vai ficando assim ó, que é para a água molhar bem ó, você vê que aqui, esse concreto está quase mexido sem eu mexer, ó, só que ó, só que ó, 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 gente, aí, muitos podem falar, Zé, o seu concreto vai ficar só água, vai ficar mole, ó, o seguinte é esse, eu tenho coluna pronta com o meu concreto, e eu te dou um ponteiro e uma marreta, assim, para quem achar que o concreto não presta, né, te dou um ponteiro e uma marreta, eu te dou três dias para você derrubar com três metros, se você conseguir, eu te dou um prêmio, só que se você não conseguir, você também me dá um prêmio do mesmo valor, beleza? Então é assim, o concreto, gente, não pode ser só água, mas se o concreto for um pouco mole, não tem problema, agora eu vou, esse vídeo vai ser sem corte, para vocês verem como é fácil mexer, na hora que eu começar a mexer, não vai ter corte, agora eu vou trocar de roupa, porque eu não posso usar a minha blusa, foi o Luiz BG que me deu, eu não posso usar a blusa branquinha dela, então eu vou tirar e vou para outra, tá bom? Deixa eu ir lá, olha só, gente, eu tenho luva, mas eu não vou usar luva, porque a aderência sem luva é melhor, tá bom? O que é que acontece? Vocês têm que ter bota, porque assim, quando você vê uma pessoa mexendo o concreto, pulando o concreto, aí não tem condições, com o concreto você tem que pisar dentro, então, para mexer o concreto, tem que ser bota de bordinha e borracha, você não pode mexer com o concreto de chinela, ou então com bota de camussa, senão vai ficar ruim, olha só, lembrando, não é para diminuir ninguém, é só mostrar como é fácil, você vai contar agora, eu troquei a blusa, coloquei o boné, que é um presente do Luiz também, mostra aqui de perto, por favor, o boné aí, olha o que o Luiz, para quem não conhece, é um presente do inscrito aí, mas vamos lá, vamos lá, cheque de enrolação, aí ó, eu começo assim, nunca posso juntar o concreto, aqui ó, olha só, comecei, vou dando agora, ó, 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 ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa parte dura aqui, ó, agora eu vou puxar pra ir pra essa parte mola aqui, ok? Que próximo aqui, ó. Vamos lá. 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 Olha só, nota-se aqui o contrato, ficou um copo, olha só, olha só. Esse concreto aqui é o concreto papaldando, aí o que é que acontece, eu ponho e soco assim ó, some a pedra aí ó, a pedra some, aí eu vou pôr mais, eu vou pôr mais três latas lá, que é pra ser cinco, quer dizer, eu coloquei seis latas, seis com cinco, onze né, vou pôr onze latas de areia, onze latas de pedra e, não, não, onze não, é doze com cinco, vai pra dezessete latas, não é isso? Doze com cinco, dezessete latas de areia, em dez, ó, dezessete de pedra, dez de areia tem dois sacos de cimento, e fica isso aqui ó, ó gente ó, só que assim, é pesado certo, tem que ter um lugar bom pra mexer e tem que ter técnica, que até pra mexer concreto tem que ter técnica, não é de qualquer jeito não, você tem que espalhar bem a areia, mexer bem o cimento antes e depois você vai pondo água e vai ficar aqui assim ó, pra água molhada, depois de molhada que você começa a mexer, tá bom gente? Então, esse vídeo não é pra diminuir ninguém, nem pra falar que eu sou bom, não, não, vou mostrar pra vocês que dá pra fazer muito concreto com dois sacos de cimento ou com um mesmo, tá bom, usando pouca areia, e aí o que é que acontece? Esse concreto aqui, depois de um mês dele seco, com cimento forte, que eu coloquei só cinco de areia gente, com esse monte de pedra, se você pegar um ponteiro, e tem minhas obras pra comprovar que é excelente, outro dia eu fui quebrar na mão e não consegui, de jeito nenhum, então tá bom gente, se gostou do vídeo, deixa o like aí pra nós, se inscreve no canal, tem muita coisa boa, tá bom? Agora eu vou mexer o resto, aqui ó, ó só, tá fininha, é lógico, você mexer de fininha assim ó, é bem mais fácil né, ó, é bem mais fácil, mas aqui gente, você notou ó, pouquinha pedra aí ó, então, o que faz o croqueta, tá legal, agora tá correndo, pra encher coluna, aí não presta, porque muita pedra, coluna tem que ser assim mesmo, aqui é porque é pra baldame, baldame e brocas, tá bom? Um abração, deixe seu like, tchau tchau, fui!